É só, você não extrupar, não matar, não praticar letrofílico, você não vai voltar Para lá porra, toquei, toquei, caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcando a sua Eu tenho duas canetas, uma azul e uma amarela, eu perdi a azulzinha que a chance devolveu Eu tenho duas canetas, uma azul e uma amarela Eu perdi a azulzinha que a chance devolveu sua pésica dela, toquei, toquei, caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcando a sua buceta, toquei, caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcando a sua buceta, toquei, caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcando a sua buceta, toquei, caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcando a sua buceta, toquei, caneta azul, azul caneta Eu tenho duas canetas, uma azul e uma amarela, eu perdi a azulzinha que a chance devolveu sua pésica dela, toquei, toquei, toquei Uma azul e uma amarela, eu perdi a azulzinha que a chance devolveu sua pésica dela, toquei, caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcando a sua buceta, toquei, toquei, caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcando a sua buceta, toquei, caneta azul caneta Isso é canalice, canalice, tá ok? Globo, hein globo, hein globo, hein, canalice, tá ok? Oh, yeah!